Só quem tá gostando, só quem tá achando da hora mesmo, vai levantar a mão assim ó, vai jogar energia lá pra batalha assim mil graus mano, eles vão causar os dedos do hip hop e o bagulho vai ser sério mano Vai chegar no grito Puxa você melhor, você melhor de cá, eu vou sentir energia E aí Gi 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 G Bagua de quebrada, colhe na sua quebra, peguei o seu bot, nas soona e joguem no fim Vai ficar no drill, vai ficar no drill Você abençoe a polícia se você não tenha, provavelmente esses caras testo Vai ficar no drill, vai ficar no drill Não gostei do desempenho que eu tive na primeira fase Mas o jogador é daqueles mesmo, só faz gol depois que ele acerta uma trave É não, é por isso mesmo que eu fumo ela só para ouvir o vagalo E agora tá ligado meu mano, que esse galo vai sair com galo Tô falando até que erro o campo, a imagem é desquebrada Só que esse atacante nesse infocampo tem a perna quebrada Cê tá ligado que o móvel é assim, o molequinho é a pura levada Eu sempre passo o nome em fim da minha frente se assassinando Tô falando até uma respiração e eu tô aqui na ação Mas não dá nada porque a história de vida é de superação 3, 2, 1, 1 Acerta a cabe, você viu como quase Cê sabe que enquanto o parceiro namora seu acerta o gol de primeira certeza Você nunca mais sai do ponto E é por isso meu mano, eu acerto o gol de novo E eu tô em campo, é corinthiano É o Renato Fenômeno, você é Yuri Alberto Papu É do irmão, você errou, por isso parça você ramelou É certeza meu mano, sério que você quer falar que marca gol? Mano, você é irrelevante, você é a falha do goleiro E a fússia dizem que aguante Então toma a perna quebrada Agora meu mano, você fala, você tá ligado que nunca dá nada Eu sou o Vinícius Júnior e você não é bacana E você é o Benzema Me odeia, mas também ama E é por isso meu parça, você tá ligado, perdeu É, o jogo é em casa É Itaquera ou Santiago Bernabéu É isso mesmo, palmas, palmas, palmas Vamos pra votação, da forma que aconteceu Barulho pra um sair com vontade Barulho pra quem gostou das imagens de Que lua Diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens de A Raps É isso mesmo, a Raps 1 a 0 Mas tudo que vai Volta Aquele jeitão, esse beat mesmo É pelo beat, mano, na verdade Ei, ei, ei Você não perdeu nada pro rap E você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E a fadante é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vô, 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 vô Vai cair de caralho, vai cair de caralho Você é esse caralho, você é esse caralho Vô, 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 vô Tem uma coisa que eu quero te dizer Não gostou do desempenho Na primeira vai se fuder Não gostou do desempenho Na primeira eu vou explicar A segunda fase Fiz o meu motivo pra se odiar Seu desempenho E tudo que você faz Por isso, mano, que eu me empenho E sempre deixo você pra trás Isso não é desenho, mano Em geral se satisfaz Quando eu rimo em que campo Faço o gol que você não faz Então você toma Vai ser o você, vai beijar a lona Isso não é o contrato Real contra a Barcelona E é por isso, mano Agora é F-Star e Barça Quanto real você tem com o K Foi de Point Lines Irmão, na moral Eu sempre acerto Por isso, meu mano Você sabe que eu sou mais esperto É por isso, mano Você sabe que eu sou da favela É, minha Point Line Dá a volta no seu zagueiro Como se fosse que em vela É que esse cara que parece Até que põe essa demência Você aqui agora Não agiu na inteligência Você faz o gol Não agiu na transparência Tua vela não tá precisando De gol e sentiu mais assistência Né? Você já falou pra mim Bagulho é muito louco Eu sou o querubim Ele é o Ronaldo Demorou, aliado Você tá ultrapassado E eu sou tipo o teu joelho quebrado Oh, você tá ligado O puta tá na língua Ainda bem que eu rimo O mesmo é que a minha língua Puta, você não entendeu O Rito Quadórios E o banco de reserva Tem vários vencedores Mas, sabe que não é papo de escroto Pra ser campeão da Champions League E ter a capa de um gol dos outros É isso mesmo Quem começa? A Raps vs. Quilua Que lua começa É terceiro round Já joga a mão pro R&D que cês pediu Mano, na maior humildade mesmo Vai pro R&D Dia, 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 dia Sendo Amei, pesaduro No pior dia da minha vida Eu fui pra rua pra rimar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E assim me consagrei Mais um lote da R&D Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vindo 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 Vai Acai Celeste 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 Eu sou o melhor jogador da minha área Mas sei que existe, desce lá na minha base Cê não entendeu que eu chego e já curto a brisa Toda supressão do campo que eu tô pra honrar camisa Então tá ligado que eu vou além Honro camisa pra aqueles que nem camisa já tem Até porque meu truta sabe que eu não sou falso Meu bom, mas cara, eu fiz um campo de barro descalço Vem, 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 aê Viva! Calma aí, tava desencaixado, agora sim 3, 2, 1 Por isso a favela tem a assistência que ela merece Artilheira e assistente, me chame e olhe o Messi Até por isso, parça, cê tá de brincadeira Meu chinelo da Barça tem mais voo do que sua chuteira Aconte, você quer brincar comigo? Então calma, parça, isso não é Barça, meu amigo Até por isso, mano, agora as rodas fora Eu faço conta um foda que o adversário comemora Esse mano aqui é o Messi, ele não é eficaz Se eu quebro o sol das pernas, cê não dribla nunca mais Sabe que a bola tá no creme Eu sou um super rock, mesmo sem pena Eu ganho o prêmio Foi um prêmio insuficiente Eu que ganhei o prêmio, sou mais inteligente Cê não é o super rock, realmente Eu ganhei o prêmio por abrir Um buraco negro na sua mente É, mas a ideia se renova Abrir um buraco negro e eu renasci uma super nova É, cê tá ligado, enquanto não esquece só Eu sou ruim ao deparão É, por isso que esse cara é um pisão Eu sou uma super nova, eu trago uma explosão Até por isso, ele me alcança Acho que não, sou super nova Acabei com a sua constelação Não, você não causa uma explosão O que causa isso é a soberbia de manifestação Cê tá ligado que nós tomba Eu não tô explodindo nada, só dando de cuda em conta Esse daqui é o retorno do imperaixante E manifestação, isso é movimento protestante Até por isso, pensa, né, rima não é eólica Movimento protestante na igreja católica Isso é protestante, é tudo o que queremos Enquanto tiver mais que batida ainda resistiremos Né, cê sabe então, não é sinismo A igreja católica que matou o renascentismo Que matou o renascentismo Matou o renascentismo Disso eu sei, mas você não vai renascer Quando arranca a cabeça do rei Até por isso, força, você sempre chora Eu sou o iluminismo, que é super nova agora Salva, 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 que eu tô ligado Não, na moral Muito barulho pra esse terceiro round Pô, cara, mano Ele levar a água, jogar a régua da zima lá em cima Só rima é mil graus, cê é louco Papo régua, parabéns os dois que iniciei, certo? Obrigado, minha vida Atenção pra votação Vamos votar pra um só e com vontade Só pra quem você acha que desenvolveu melhor nas rimas No flow, no conteúdo, na entrega Sejam o jurado da batalha agora Esse é o trampo de vocês, certo? Barulho pra quem gostou das zimas de Que lua Computado Diferentemente barulho pra quem gostou das zimas de A rap Só pra confirmar É o que lua A rap Que lua para a próxima fase E muito barulho para a rap E muito barulho pra quem gostou das zimas de